Fala Piazzi Gurios do Youtube, tudo bem com vocês seus curiosos? Sejam bem-vindos ao canal Quanto Ganha! Mas antes de assistir o vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like e ative o sininho para que você seja notificado assim que eu postar um novo conteúdo. Olá a todos, a sugestão de hoje é do Guerreiro de Fé, um abraço aí amigo. Faz do canal Sobrevivencialismo. Sobrevivencialismo, está atualmente com mais de 1 milhão e 670 mil inscritos. O vídeo mais recente foi postado dia 12 de maio de 2020, mais de 24 mil visualizações. Cidades, armadilhas para um sobrevivencialista. Esse foi o vídeo mais recente postado do canal. Já o vídeo mais assistido foi postado dia 19 de maio de 2018. Mais de 4 milhões e 933 mil visualizações. Calibre 12 versus botijão de gás cheio. Quem ganha? Covil do Lobo, episódio 14. Esse foi o vídeo mais assistido do canal até o momento. Já o primeiro vídeo foi postado dia 23 de agosto de 2011. Mais de 257 mil visualizações. Kit Multifunção Simples. Esse foi o primeiro vídeo postado do canal. Mas agora vamos ao que todos querem saber. Quanto ganha o sobrevivencialismo? Com 620 vídeos carregados até o momento. 1.670.000 inscritos. E um total de views que passa dos 122 milhões de visualizações. Os ganhos do canal variam entre 1.100 até 17.600 dólares por mês. Convertendo esses valores aí para real, a gente tem que o valor mínimo estimado é de 6.523 reais. Lembrando que esses ganhos são somente com as propagandas aqui no YouTube. Já se a gente supor aí um CPM do canal de 1 dólar, esses valores passariam aí de 26.000 reais. Lembrando que o valor correto de CPM do canal é somente o dono do mesmo que tem a informação correta. E aí seus curiosos, o que vocês acham desses ganhos? 6.523 pila por mês, valor mínimo estimado. Valor interessante, né? Então comente aí embaixo o que vocês acham desses ganhos. E aí seus curiosos, os vídeos postados aqui são sugeridos pelos inscritos. Se você quiser algum conteúdo, deixe nos comentários. E assim que possível, eu posto vídeo aqui no canal, ok? O quanto ganha de hoje foi esse e até o próximo vídeo. Tchau!